Esse decréscimo é fictício. Por quê? Porque no orçamento anterior, vários projetos relativos à governação digital, que são transversais a outros setores, foram incluídos no orçamento do Ministério da Modernização do Estado. Isto elevou o valor do orçamento do Ministério da Modernização do Estado. No ano de 2024, a opção foi alocar no Ministério da Modernização do Estado apenas e só os projetos que estão sob a alçada do Ministério da Modernização, ficando os demais projetos que são da alçada de outros setores, embora sejam na área da governação digital, num orçamento desses mesmos ministérios. Por isso, é que há esse decréscimo que prevê-se, ao nível do Ministério, implementar um conjunto de projetos, sendo que parte deles está relacionada com a reforma da administração pública, e mais concretamente com a parte de produção legislativa, que tem a ver com os instrumentos legais que devem regular os atos de gestão dos recursos humanos, assim como temos projetos também que são da área da governação digital e que referem-se a investimentos com desenvolvimento tecnológico relativamente a determinados sistemas de informação que devem ser implementados ao nível da administração pública, mas que têm um caráter transversal e de suporte aos outros setores, por isso são assumidos pelo Ministério. Posso falar concretamente em relação à agenda legislativa, podemos referir-nos à implementação do plano de carreiras, funções e remunerações, que vai substituir o plano de cargos, carreiras e remunerações dos funcionários do quadro comum da administração pública. Vamos também implementar o novo estatuto do pessoal dirigente, portanto temos um estatuto do pessoal dirigente de 2014, vamos implementar um novo em 2024. Vamos implementar o diploma legal que vai estabelecer a tabela única de remuneração ao nível da administração pública, assim como o diploma também que vai estabelecer os procedimentos para descrição e avaliação de funções ao nível da administração pública. Ainda em termos de pacote legislativo, temos o diploma que estabelece a tramitação dos atos de gestão dos recursos humanos e o diploma que estabelece os procedimentos, quais são os instrumentos de mobilidade, como também o diploma sobre a capacitação, sobre o estágio profissional e sobre a licença parental. Em relação à governação eletrónica, pretendemos aprovar dois instrumentos legais, que é o diploma que estabelece o framework, as normas para garantir a interoperabilidade tecnológica dos sistemas de informação ao nível da administração pública e o diploma sobre a política de dados abertos. Projetos que têm a ver com a capacitação, vamos dar continuidade ao estudo que está a ser feito para definir o modelo de escola nacional da administração pública para capacitar os funcionários públicos e vai-se elaborar o plano nacional de qualificação dos funcionários públicos. Para nós, uma das medidas que consideramos que vai ter impacto tem a ver com a implementação do novo plano de carreiras, funções e remunerações. Sabemos que desde 2013 que foi aprovado o PCCS, esse PCCS trouxe muita contestação e desmotivação profissional porque parte dos funcionários foram colocados em situação de precariedade, porque passaram a estar vinculados por contrato de trabalho a termo. Temos também a questão da tabela salarial, porque os funcionários do regime comum consideram que oferem um salário baixo comparativamente com as carreiras do regime especial e vêm reivindicando a atualização da tabela salarial. Ademais, verificamos que existe muita fuga de técnicos da carreira do regime geral para as carreiras do regime especial. Muitas vezes não é por uma questão de apetência profissional, é mais pelo fato das carreiras do regime especial remunerarem melhor do que a carreira do regime geral. Então, com a implementação do plano de carreiras, funções e remunerações para o pessoal do regime geral, estamos a estabelecer um novo estatuto e um novo instrumento de regulação da estruturação da carreira, do desenvolvimento profissional, a estabelecer uma nova tabela remuneratória, que é muito mais vantajosa do que a tabela que temos atualmente. E estamos ainda a regularizar a situação de cerca de 2 mil e tal funcionários, que foram colocados em regime de contrato de trabalho a termo em 2013, que com a implementação do novo PCFR vão passar a estar integrados em regime de carreira, e, portanto, por contrato de trabalho por tempo indeterminado, e terão a possibilidade de desenvolverem profissionalmente o que não acontece neste momento.